A formatura foi no CTG Tarka Nativista com a presença dos pais dos alunos que participaram das aulas do PRUERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Uma hora por semana durante três meses foi o período de formação. Ao todo, 450 estudantes do quinto ano de 15 escolas municipais e particulares. Um momento emocionante em que a gente só tem a agradecer as famílias pela confiança, as escolas por abrirem espaço para o nosso trabalho. Um dos momentos mais marcantes da formatura foi a entrada do animal símbolo do programa, o leão. Chegou de moto no ambiente e levantou a galera. Depois foram apresentados os autores das melhores redações sobre o PRUERD em cada escola. Os três destaques leram seus textos. ... do PRUERD, Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência. As aulas foram legais e intrigantes, pois a cada aula era uma música diferente. Teve um programa na escola que foi excepcional. Ele se chama PRUERD, nunca vi nada igual. O Pato Branco foi a segunda cidade no estado do Paraná a implantar o PRUERD ainda em 2000. Nestes 22 anos, no Paraná, mais de 1 milhão e 700 mil estudantes foram beneficiados com o PRUERD. É um modelo americano de proteção aos perigos do mundo, especialmente às drogas. O PRUERD, a formatura do PRUERD, sempre é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação e até emoção. Principalmente a minha pessoa, porque há 22 anos atrás o PRUERD foi lançado em Pato Branco. Foi a segunda cidade do interior do estado lançada em Pato Branco, onde eu era o comandante. E na época, claro, dei todo o apoio, todo o incentivo. E graças a Deus, até hoje a gente vê esse programa com toda a força. A formação nas escolas é importante, mas não suficiente. É um tripé, né? Então a gente é uma parte da educação dessas crianças. Então vamos dizer assim, a gente passa 10 aulas, 3 meses com eles, que é colocando uma sementinha na cabeça das crianças. Mas logicamente que o papel principal, sem dúvida nenhuma, é da escola e principalmente dos pais. Isso a gente não pode esquecer, que a responsabilidade é compartilhada.